O meu nome é Carlos Barbosa, sou arquiteto e trabalhei no projeto Expo 98 entre 1994 e 2017, a altura em que a empresa foi liquidada e, portanto, a Câmara teve a amabilidade de me convidar para moderar este tema. Com todo o gosto aceitei e que agradeço o convite, tal como agradeço a presença dos presentes. Eu vou fazer uma breve apresentação aqui dos nossos oradores, sendo que a ideia seria a seguir a cada uma das intervenções, poder haver um período de debate e de perguntas e respostas, se assim o entenderem. Antes de apresentar aqui os nossos oradores, eu queria fazer aqui uma nota prévia, recordando aqui a memória do arquiteto Vassal Rosa, falecido no passado dia 7 deste mês, e cuja responsabilidade do plano de urbanização e da gestão urbanística do projeto Expo foi determinante e que é uma figura que nos deixou uma grata saudade. E por isso não queria deixar aqui de deixar esta nota da memória do arquiteto Vassal Rosa. Aqui à minha direita tenho aqui o professor Vitor Matias Ferreira, professor emérico do ISCTE, e que exerceu a docência ao longo de 30 anos, desde a criação deste instituto. A partir do início da década de 90, foi coordenador e docente de mestrado de cidade e território e requalificação do Departamento de Sociologia do ISCTE, no quadro do qual teve também a responsabilidade da orientação geral de projetos de pesquisa dos alunos. Durante cerca de uma década, foi coordenador de um programa Erasmus barra Sócrates, no campo disciplinado da Sociologia, coordenador de investigação do Centro de Estudos Dinâmia barra SED do ISCTE, tendo sido um dos fundadores do SED, Centro de Estudos Territoriais. Portanto, é uma pessoa ligada ao problema da Sociologia e do território. Portanto, está aqui muito bem connosco. Foi um dos promotores e dirigiu durante alguns anos a revista daquele Centro de Estudos, Cidades, Comunidades e Territórios, e coordenou e participou em diversos projetos de pesquisa, fundamentalmente nos domínios da Sociologia Urbana e do Território, mas também urbanística, no contexto do qual publicou diversos estudos. Isto é ligado também ao Observatório do Projeto da ESPON 98. Aqui à minha esquerda tenho o Dr. Francisco Souto Maior, que ingressou na CBRE Richard Ellis, em janeiro de 2008, tendo assumido a direcção do Departamento de Produção, responsável por acompanhar diversos processos de investimento e desinvestimento de dimensão significativa. Anteriormente foi responsável pela direcção de gestão de ativos da Parque ESPON 98, onde nos conhecemos e tivemos o prazer de trabalhar juntos. Autor de inúmeros artigos sobre o imobiliário, nomeadamente na área da reabilitação urbana. É formado em Comunicação e Jornalismo pelo Instituto Português de Estudos Superiores, tendo realizado diversos cursos de especialização em gestão imobiliário, entre eles o Programa Avançado de Gestão para Executivos da Faculdade, Gestão da Faculdade de Ciências Económicas e Empresariais da Universidade Católica Portuguesa, e uma formação em gestão de projetos da PMP, Best Practitioners Program Level, administrado pela PMO Consulting. No topo da mesa, temos aqui o nosso Presidente da Junta de Freguesia do Parque das Nações, Mário Jorge Patrício, que nasceu em 1969, casado e pai de três filhos, vive no Parque das Nações desde 2006, possui bacharelato pré-bolonha em engenharia e gestão de projetos e obras, mas é membro efetivo no Colégio de Construção Civil da Ordem dos Engenheiros Técnicos e pós-graduado em Marketing pelo INDEC e ISCTE. Iniciou a sua atividade profissional na indústria da construção civil em 1988, entre 1998 e 2005 desempenhou cargos de direção de obra e foi responsável técnico de inúmeras empreitadas de construção civil e obras públicas em diversos locais de Portugal, sempre no setor empresarial privado. Teve desempenho em atividades públicas com funções enquanto assessor da variação e da presidência da Câmara Municipal de Lisboa, na área do urbanismo. Gestão urbanística, planeamento urbano e reabilitação urbana entre 2005 e 2007, foi fundador e sócio-gerente de uma empresa de engenharia, fiscalização e gestão de projetos e obras entre 2007 e 2009. Exerceu o cargo de diretor-geral e membro da Comissão Executiva de uma grande instituição nacional com o Estatuto de Utilidade Pública entre 2009 e 2013. Entre 2013 e 2017 exerceu funções como coordenador do Gabinete de Variação da Câmara Municipal de Lisboa e está agora aqui como Presidente da Junta de Freguesia do Parque das Nações. Muito bem. Vamos entrar agora no tema que nos traz aqui hoje a todos e que se trata da questão da identidade do local, onde se realizou a Expo 98, então chamada Zona de Intervenção da Expo 98, e atual Parque das Nações depois de um batismo do pós-Expo. Portanto, eu vou dar a palavra aqui ao nosso professor para, como sempre, nos dar uma aula, uma lição. Muito boa tarde. Muito obrigado pelas palavras, muito obrigado pelo convite. E realmente a temática hoje, e a última sessão deste ciclo que a Câmara decidiu organizar, e em boa hora podemos dizê-lo, é a identidade. A identidade é uma palavra bonita, mas muito vaga no seu significado. Podemos tomá-lo em termos um pouco não rigorosamente, mas como se há alguma especificidade naquela zona, hoje conhecida como o Parque das Nações, e a esse nível, eu, por mim, os apontamentos, as notas, os comentários que preparei, não deixam de não ter a ver com algo que eu desenvolvi há mais de 20 anos atrás, ao fim e ao cabo. E isso já vão, enfim, espero ser explícito e explicar-me bem porquê, mas porque eu acho que, independentemente da ambiguidade da palavra identidade, eu penso que é necessário discutir o espaço Parque das Nações, onde foi a Expo 98, com um projeto que, na maior parte de nós, de vós e de nós, acompanhou, mas é necessário debater, digamos, ou equacionar, ou tentar equacionar, a envolvente do próprio Parque das Nações. Eu ainda há cerca de dois meses, talvez menos, ouvi na rádio, assim, de repente, não sei quem era o arquiteto, era um arquiteto, que dizia, a pergunta era, então, e agora, em relação ao Parque das Nações, o que é que é necessário fazer? Dizia ele, agora é necessário cozer a cidade, cozer a cidade. Eu fiquei a pensar nisso porque há uma expressão que, pessoalmente, acho muito mais bonita e mais adequada, usada pelo arquiteto Nuno Portas há muitos anos e noutros contextos, que era sergir a cidade. De qualquer forma, independentemente de cozer ou sergir, esta ideia que hoje, 20 anos depois da Expo, é acentuado, eu penso que é capaz de ser um bom ponto de referência em relação a este debate a fazer aqui. Ora bem, quando há pouco eu lembrava o contexto na qual o Parque das Nações se situa, na altura eu, em isto estamos nos meados dos anos 90, era deputado municipal em Lisboa, da Assembleia Municipal de Lisboa, e eu fui um dos que, entre outros, não me lembro de haver ninguém que tivesse criticado a realização da Expo 98, estávamos, portanto, em 93, por aí, mas eu próprio fiz uma intervenção sublinhando aquilo que já era uma cultura, digamos, urbana na cidade de Lisboa e que era uma prioridade, entre outras prioridades, mas não deixava de não ser importante, que era aquilo que era designado pela requalificação da Zona Oriental de Lisboa. Requalificação da Zona Oriental, que, inclusivamente, tinha um suporte, ainda há pouco falávamos disso, a própria Câmara de Lisboa tinha considerado que essa Zona Oriental, a Zona Oriental, grosso modo, envolve, obviamente, o espaço que hoje é o Parque das Nações, mas envolve outras freguesias, outros espaços, em toda a Zona Oriental de Lisboa. E, portanto, era um bocado nesta base de que muitos de nós defendeu a realização da Expo 98 como detonador de uma festa urbana, que foi excelente, de grande qualidade, bom, suponho que também os que tiveram a oportunidade de conhecer em loco e de usufruir da Expo 98, certamente têm esta opinião também, mas, mais importante do que falar da festa, não penso que seja esse o tema aqui a discutir, é de ter em conta esta requalificação da Zona Oriental. É ter em conta também que, quando eu falo de requalificação da Zona Oriental, para além do tal documento, não era um plano, nunca foi um plano, mas era um documento estratégico de desenvolvimento da requalificação, ao fim e ao cabo, da Zona Oriental, A par disso, havia o plano estratégico de Lisboa, o plano diretor municipal e o próprio plano regional, o PROTAM, na altura, penso que nunca foi aprovado e, neste momento, se calhar está nas catacumbas, ao Gursman, não faço ideia. Mas, qualquer destes documentos de planeamento urbano, a diversas escalas, tinha como objetivo, um dos objetivos, exatamente, a requalificação da Zona Oriental. É nesse contexto que eu e um colega meu do Instituto de Arquitetura de Veneza decidimos criar um observatório para acompanhar todo o processo de preparação da Expo 98, insisto, não no sentido da exposição, enquanto tal, mas no projeto urbano que, no fundo, estava associado e que é, hoje, o NAC de Cidade, digamos assim, que está instalado. Desse observatório, com mais tempo, se houver curiosidade nisso, poderei dar mais elementos, mas esse observatório, que era, portanto, conjuntamente, o Centro de Estudos Territoriais do ISCTE e o Departamento de Urbanística do Instituto de Arquitetura de Veneza, fomos publicando alguns boletins, bilíngue, português e italiano, naturalmente, e fomos apresentando resultados parcelares, naturalmente, até que, depois da Expo, concretamente, ainda em 98, decidimos fazer um seminário lá no ISCTE, envolvendo uma série de protagonistas, alguns deles vieram já aqui falar sobre a Expo, em outras sessões, e, para além disso, apresentar também os resultados do nosso próprio observatório. Isso está num livro, que chamámos a Cidade da Expo. A Cidade está em Itálico, porque é este que é um ponto delicado, se se trata mesmo de cidade ou não. Bom, mas essas são mais as conclusões daquilo que eu preparei. Temos a dizer que, neste livro, que reúne não só os resultados do nosso observatório, mas também várias das comunicações que foram apresentadas nesse seminário, uma delas, precisamente, do arquiteto de Assalo Rosa, que foi há pouco referido e que faleceu recentemente, mas também outros, o Anselmo Vaz, o Jorge Gaspá, por um lado, o Luís Bruno Soares, que veio aqui a uma das sessões também, o Nuno Portas, o Oriol Nel, que é de Barcelona, enfim, e entre outros. Deste conjunto, no fundo, de documentos, quer as comunicações, quer os próprios resultados da pesquisa que fomos fazendo, enquanto observatório, e para não tirar muito tempo, eu gostaria de destacar duas ou três questões. Uma delas é que, efetivamente, demos conta, e isso foi um dado que, sem dúvida, foi importante, de que, para a realização deste projeto urbano, insisto, não é a Expo, ou enquanto tal, que me interessa discutir, ou que nos interessou discutir, mas o projeto urbano, o projeto de cidade, podemos dizer assim, era ter em conta o exemplo de Barcelona, que, se calhar, muitos de vós devem conhecer, que, a propósito dos Jogos Olímpicos, nos anos 80, decidiu, estrategicamente, várias intervenções, não só na cidade, mas na metrópole de Barcelona, e, portanto, o exemplo de Barcelona era sistematicamente referido como um bom exemplo a ter em conta, ao passo que o exemplo de Sevilha, que, como também alguns saberão, foi um desastre completo, exatamente porque foi pensado fora da cidade, sem possibilidades da integração e da articulação com a própria cidade de Sevilha, e, portanto, penso que ainda hoje está por encontrar qual a vocação para esse espaço que foi da exposição de Sevilha. Portanto, eram dois casos que estavam sempre presentes, um positivo, claramente positivo, que é o de Barcelona, e o outro negativo. Ora bem, assim, de uma forma, talvez, telegráfica, e talvez demasiado polémica, eu acho que um dos pecados originais desta operação do projeto urbano foi o pensar, exatamente, ao contrário do que eu estava há pouco a dizer, da requalificação da zona oriental, pensar em termos da zona de intervenção, onde, efetivamente, foi feito, a partir de um plano do arquiteto Vassal Rosa, realmente, mas como se fosse uma ilha isolada da zona oriental de Lisboa. É óbvio que, ao dizer isto, eu não me passo, não me despassou pela cabeça de que, na altura, devia ser desencadeado todo um processo de requalificação da zona oriental para além da própria zona da Expo. Era impossível, nem sequer meios financeiros haveria disponíveis para isso. Mas, era preciso que esse sinal estivesse permanentemente presente, e nomeadamente com algumas intervenções, o caso de Barcelona, de que há pouco eu citava, é exemplar nesse aspecto, em que não bastou, para Barcelona, criar condições para os Jogos Olímpicos, em termos de estádios, em termos de espaços de residência, etc., mas, a propósito disso, fazer intervenção num determinado bairro, intervir num outro bairro, etc., etc. Ou seja, era um pouco este conjunto de sinais que eu acho que estariam, estariam os poderes, digamos, públicos, em geral, a Câmara, o Governo, etc., um pouco obrigados, no sentido de não restringir a intervenção àquilo que, ao fim e ao cabo, é uma ilha, é uma ilha de qualidade, de grande qualidade, sem dúvida, e, quando eu digo ilha, não tomem a letra, porque, obviamente, tem ligações com o exterior, não é preciso ir de helicóptero para a zona da Expo, às zonas de entrada e zonas de saída. Mas é um espaço que, nomeadamente, e daí a tal afirmação do arquiteto de cozer a cidade, que eu insisto, sergir a cidade, parece-me um termo mais correto, que é a história, por exemplo, de Moscavide e de Sacavém, sobre a qual, ainda hoje, e daí a ideia de cozer, está à espera de sinais significativos de requalificação. Um outro pecado original, digamos assim, é a história do custo zero. Agora, efetivamente, para muitos de vós, que se calhar não acompanhou, por razões até da idade, todo o processo, mas os mais velhos, pelo menos, estarão presente de que a ideia do custo zero de toda esta operação na Expo era uma ideia fortíssima e levou a que muita gente dissesse, bom, porque não fazer, então, a exposição, se isto, no fundo, tem custo zero. Isto é, se os investimentos, por um lado, têm rentabilidade, por outro, e isto, no conjunto, não vai custar ao erário público nada de bom. Temos a dizer que um dos administradores, não direi o nome, mas mais tarde reconheceu, ao pé de mim, até porque fui eu que lhe fiz esse comentário, que, efetivamente, ele nunca acreditou no custo zero. O que é certo é que isso foi uma palavra, uma expressão, foi um item, foi uma palavra de ordem, quase, de que fez calar muita resistência. O problema nem é tanto calar ou não as resistências, porque, como há bocado eu dizia, a maior parte das pessoas estava de acordo com a realização da Expo. O problema é que isso implicou, efetivamente, não foi custo zero. ainda hoje, eu não fiz nenhuma pesquisa recente, na altura fizemos, há 20 anos atrás, fizemos uma pesquisa, há um economista que trabalhou connosco, que procurou fazer a avaliação dos custos da Expo, e, efetivamente, faltou sempre informação de base. Mas, não custa acreditar que os custos foram bastante superiores aos que estavam previstos, daí que as revisões do plano, espero não estar enganado nisso, mas o plano inicial do arquiteto Vassal Rosa foi alterado, que eu saiba duas vezes, mas posso estar enganado, e com níveis de densificação urbana superiores ao que estava inicialmente previsto, exatamente, porque era preciso tentar compensar os custos muito altos. portanto, é uma ilha com grande qualidade, sem dúvida, com alta densidade também, tirando, e é um aspecto extremamente positivo para quem visita a zona da Expo, é que há aqui um trunfo, digamos, um trunfo fortíssimo, que felizmente foi bem potenciado, foi bem usado, que tem a ver com o Mar da Palha, ali é um mar, efetivamente, o rio ali, o estuário, tem a designação, como sabem, de Mar da Palha, efetivamente, esta relação entre a cidade e o mar, cidade e a água, é algo que, desde os anos 80, bom, em certos países, muito antes até dos anos 80, foi sendo cada vez mais privilegiado, e efetivamente, a intervenção na zona da Expo potenciou, e ainda bem, toda essa relação privilegiada com o mar, com a água, com o rio, neste caso. Um rio que é um mar urbano, ao fim e ao cabo. Para concluir, digamos, este encadeado de pontos que eu assumo como polémicos, mas estou esperançado que eles possam ser debatidos aqui, no final, podemos dizer que houve grandes investimentos públicos, efetivamente, é o próprio arquiteto de portas que, isto estamos ainda longe da realização da Expo, mas ele dava conta do, não direi luxo, porque, se calhar, nós é que não estamos habituados a isso, mas, as infraestruturas, tudo aquilo que era, no fundo, fundamental de uma cidade, e que, neste caso, era original, para além, obviamente, de todo o processo de limpeza e de despoluição de terrenos que estavam inquinados exatamente pela indústria específica que estava lá antes, mas houve toda uma série de investimentos realmente que, mas não tenho dados, é um pouco na base daquilo que se ia sabendo na altura, de grandes investimentos públicos para grandes rentabilidades privadas. É uma afirmação que assumo como polémica, que subscrevo-a inteiramente e que resulta em grande parte das investigações que fizemos na altura e do debate que fizemos no tal seminário. Eu não quero tirar-vos mais tempo, basicamente, consegui, acho eu, dizer-vos os aspectos mais polémicos, obviamente, que não está em causa, e insisto nisto para não me entenderem mal também, o sublinhar a grande qualidade do espaço público que a zona dita da Expo do Parque das Nações tem ainda hoje, que é um espaço que eu, quando posso, também vou lá usufruir, e eu que não moro nessa zona, mas, sem dúvida, que há ali espaços de grande qualidade urbana, o espaço público em particular, sempre com esta relação privilegiada, que, o resto de Lisboa já estava a ter, isso tem muito a ver com as alterações do Porto de Lisboa, que passou a desativar várias zonas ao longo do rio, e que permitiu várias intervenções urbanas, ou de espaço público, como são conhecidas, nomeadamente, no Centro Histórico de Lisboa. Não vos maço mais, não sei quanto tempo é que eu ocupei, mas... 15 minutos. Ah, excelente, era o tempo que me tinham dado. Ok, muito obrigado. Eu agora passava a palavra para a audiência para alguma pergunta que queiram colocar ao professor Vitor Matias Ferreira. Não há perguntas? Ah, peço desculpa. Eu não sou daqui, então peço desculpa pelo desconhecimento do tempo, mas eu fiquei interessada pela temática ser a identidade local. A gente está passando no Rio de Janeiro por um projeto semelhante, eu não sei se os senhores conhecem, que é o Projeto Porco Maravilha, que foi feito também para a Olimpíada de 2016, que é na Orla também Marítima, Orla Portuária do Rio de Janeiro, que foi feito também um projeto de revitalização urbana. E no caso lá tem uma forte componente da identidade local por ser um corpo de chegados dos escravos e tal. E aí eu queria saber este local que foi escolhido para a Expo que existe, por que que esse foi o local escolhido e o que que tinha lá antes? Tem uma questão com alguma identidade da cidade? Não. Por que que esse foi o local escolhido para o projeto? Bom, é uma boa pergunta. Efetivamente, a escolha do local teve muito a ver com uma opção estratégica ao fim e ao cabo dentro do quadro daquilo que há pouco lembrava da requalificação da zona oriental. E, portanto, foi uma intervenção muito particular, muito específica, peço desculpa, mas num quadro em que anteriormente era todo um território que tinha sido ocupado pela indústria. E, portanto, mas era uma indústria que estava desativada ao fim e ao cabo, não é? Nomeadamente, uma zona portuária, zona industrial também, na generalidade, tanto quanto eu sei, estava desativada. E era um bom pretexto para fazer uma exposição mundial. Ter em conta também que na zona ocidental tinha havido, nos anos 40, uma exposição que, obviamente, não se compara uma coisa com a outra, o contexto dos anos 40 é outro, que foi, na zona ocidental, a exposição do mundo português. E, portanto, digamos que era uma forma também de compensar, já que nos anos 40 foi feita aí na zona ocidental, agora na zona oriental. Mas, basicamente, quero crer, quero crer, que na base estava, digamos, a ocasião, como citando o meu colega Francesco Indovina, que tem um livro sobre as cidades ocasionais, que aproveitam as ocasiões de grandes eventos, Como o caso de Barcelona dos Jogos Olímpicos, o caso de Lisboa é a Expo 98, e, portanto, aproveitar essa ocasião, e, portanto, era uma excelente ocasião para, despoluir, limpar, requalificar, lamentavelmente, digo eu, uma zona um pouco restrita demais em relação a um projeto que poderia ter sido pensado mais amplamente. e, portanto, E aí Bom, eu não usei a palavra A expressão falaciosa É sua Está bem, está bem Não O custo zero Bom, digamos Foi um ex-libris, digamos Da operação, foi sublinhar Que ela teria custo zero Para a maior parte das pessoas isso não era muito importante Mas para outras pessoas Não deixou de não ser importante Ou seja, no fundo ia-se Requalificar uma zona da cidade Ia-se fazer uma exposição mundial E isso tinha custo zero E efetivamente, como se explicou Depois mais tarde, não teve custo zero Não posso dizer mais do que isto Senão era preciso ler O capítulo aqui do economista Em que ele tenta fazer as contas Eu talvez possa, se me permite Complementar um bocadinho A questão que colocou Eu também conheço um bocadinho A operação do Rio de Janeiro Ainda antes dos Jogos Olímpicos E a lógica realmente era semelhante Relativamente ao parque das nações A montagem foi feita do seguinte modo O Estado português Constituiu uma empresa A qual doou um conjunto de terrenos Portanto, na Parque Expo O terreno do Parque das Nações tem 300 hectares E o Estado português O governo português Tinha alguns terrenos Não eram todos E, portanto, doou alguns terrenos À então empresa Parque Expo Para ela desenvolver este projeto No entanto, esses terrenos tinham uma Um... Eram relativamente poucos Em relação ao conjunto Dos outros terrenos Que estavam, na maior parte dos casos Na posse de empresas industriais Como o professor referiu Então a montagem financeira Foi feita através de um consórcio de bancos Que, através de uma garantia Que o governo português Deu à Parque Expo Portanto, o governo português disse assim Se a Parque Expo não conseguir pagar aos bancos Nós, governo português, pagamos E, portanto, esse consórcio Esse consórcio, esse sindicato de bancos Financiou a operação Financiou a operação Durante os anos de 94 até 1999 Finais de 99 A altura em que O nível de financiamento Da operação toda Portanto, incluindo O quê? Já que percebi que você A parte financeira Era algo interessante Mas que pode também ser interessante Para as outras pessoas Envolver o quê? A execução das infraestruturas A aquisição dos terrenos privados A relocalização de algumas indústrias E de alguns equipamentos que existiam O realojamento de famílias que lá residiam A construção das infraestruturas A construção dos equipamentos principais A realização da Expo Portanto, e, obviamente, os custos operacionais Do funcionamento da própria empresa Quando chegamos ao ano de 1999 Sensivelmente, mais ou menos O grau de endividamento da empresa Era cerca de 2 mil milhões de euros À época Portanto, dizia que o custo Da operação Toda Foram 2 mil milhões de euros Agora vamos do lado da receita Portanto, fomos do lado dos custos Agora vamos do lado da receita Do lado da receita A receita foi, sobretudo Alguma receita que não teve muita expressão Mas que, de qualquer maneira, também conta Já que estamos no campeonato mundial De futebol para o campeonato Também conta para o campeonato Receita da Expo E, sobretudo, da venda dos terrenos Para o setor imobiliário Basicamente Foi o setor imobiliário Que alavancou Toda a operação Do ponto de vista Financeiro Portanto, através Da venda dos terrenos Seja para habitação Para comércio Para serviços Que depois o Francisco Poderá explicar mais Relativamente À avaliação final Da operação Nós temos que considerar Dois aspectos Aquilo que são Sempre nas operações urbanísticas Nós temos sempre Dois tipos de receita A receita direta E a receita indireta A receita direta É aquela que vem Efetivamente Da venda dos terrenos Ou seja À Parque Expo Comprou os terrenos Infraestruturou-os Vendeu os terrenos Para o setor imobiliário E teve aí Uma receita Portanto, isto é As contas diretas Do deve e o haver É chamada Conta da merceria Não é? No Brasil Não sei como é que é a merceria É um mercadinho Não é? Não Não Pronto Portanto, isto é As contas da merceria Ao que eu sei As contas foram fechadas Em novembro As contas da Parque Expo Foram fechadas Em novembro de 2017 Através de uma Assembleia Geral Que fez parte Do Governo Português A Câmara Municipal de Lisboa E então Comissão Liquidatária Da Parque Expo E ao que julgo de saber O resultado operacional Ficou muito perto de zero Depois Há as receitas indiretas As receitas indiretas São aquelas que advêm De taxas e impostos Que são gerados pela operação Portanto Quando há este tipo de operações Há um movimento Através dos impostos E das taxas Valor esse Que através de um estudo Da Universidade Nova 2006 Em 2006 Ascendia a cerca de 4 mil milhões de euros Portanto O que é que acontece Eu diria que Eu não era tão parentório Como o professor Vitório Matias Ferreira Em relação A não ter zerado a operação Porque esse estudo Efetivamente está por fazer Com rigor Seria uma boa oportunidade Até para alguma universidade Ou algum estudante Que aqui estivesse Fazer esse estudo Com acesso aos dados Quais os dados? Os dados de encerramento Da operação Que são dados Que o Ministério das Finanças E a Câmara de Lisboa Aprovaram em novembro de 2017 E os outros estudos Que foram feitos Pela Universidade Nova Em 2006 Que admito Que possam ter sido atualizados Mas eu não sei Pronto Isto eram os esclarecimentos Que como percebi Que você estava muito interessado Na componente financeira Lhe poderão dar algumas pistas Para você desenvolver Penso que é excelente Certo? Muito bem Já agora posso acrescentar Só uma coisa? Claro Não, ainda bem que deu Essas informações Efetivamente Como há pouco eu dizia Reporto-me muito Ao estudo que fizemos na altura Tem 20 anos já 19 Mas Há pouco não vinha a propósito Apesar de tudo Está no capítulo Feito pelo economista Que são os custos indiretos Ou seja Por exemplo Foi muito polémico Na altura O ter decidido A linha vermelha Do metropolitano Claro que tinha o acesso Ao aeroporto Mas Como ainda hoje se sabe Há uma zona Que é muito carenciada De transportes Que é a zona De Alcântara E da zona ocidental De Lisboa E que efetivamente Na altura Estava expectante E foi perterida Se calhar bem Não sei Onde eu quero chegar É que Por isso é que É a dificuldade De fazer esta avaliação Dos custos Diretos e indiretos Custos e benefícios Ao fim e ao cabo Não é? Porque por exemplo Isto lembro-me Perfeitamente Na altura Que foi discutido Foi discutido Porque efetivamente As pessoas Nomeadamente Que moram em Alcântara Estavam à espera De ter a linha do metro Para aquela zona E não tiveram Bom Esta linha vermelha É uma linha excelente Para ir para o aeroporto Portanto De longe de mim Estar a duvidar Mas Houve aqui uma opção E porquê? Exatamente Por causa da Expo Sem dúvida Bom Era só isso A questão Obrigado. 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 Quando estava a preparar estes pequenos slides que vos vou mostrar, optei por escolher esta fotografia, precisamente por algumas das coisas de que já falámos aqui um bocadinho hoje. Esta fotografia mostra o Parque das Nações, mas mostra também a sua integração com a cidade de Lisboa. E é uma fotografia um bocadinho fora do comum, no sentido que aquilo que estamos habituados a ver é o Parque das Nações lá dentro e depois o exterior. E esta fotografia agrada-me particularmente porque tem esta visão mais por cima e mais quase por detrás, que no fundo mostra esta integração que é um dos temas seguramente importantes de conversar. Se calhar só apresentar-me num minuto. Eu trabalho na CBR. A CBR é uma empresa de prestação de serviços imobiliários, é uma empresa assediada nos Estados Unidos, muito grande, é a maior empresa nesta área de negócio no mundo. Aqui em Portugal somos mais ou menos 140 pessoas, no mundo inteiro somos 70 e tal mil, é uma empresa grande, e fazemos basicamente tudo o que tem a ver com o serviço, porque são serviços imobiliários. E portanto quando fizeram o desafio, trabalhei na Parque das Nações durante 10 anos, entre 98 e 2008, e considerava que trabalhava de facto no setor público, porque era uma empresa decidida pelo Estado. Trabalhava na lógica, para falar mais alto, trabalhava numa lógica de, no fundo, saber uma empresa, cujo objetivo era, na fase em que eu entrei, no fundo como comentávamos, repagar os custos de infraestruturação e os custos de toda esta operação urbanística gigante que se realizou em Lisboa. Trabalhei nessa empresa durante 10 anos, até 2008, e depois saí, fui definitivamente para o setor privado, e encaro muito o meu trabalho na Parque Aspa como um treino intensivo em imobiliário, com várias valências, numa zona da cidade onde acontecia tudo, em todos os setores. Portanto, no fundo, voltando um bocadinho ao comentário do Carlos, eu fui uma das pessoas que trabalhou para repagar aqueles custos, no fundo, com a atividade comercial, na venda de terrenos, na venda de edifícios, principalmente essa atividade para pagar os custos, no fundo, desta intervenção urbanística. Eu, quando pensei o que é que deveria falar sobre a identidade, e um bocadinho também, portanto, um pouco o convite que me foi feito, pensei em falar sobre como é que o mercado, como é que os investidores, os ocupantes, os habitantes, olham para este espaço numa perspectiva imobiliária, que é essa a minha área de negócio. E, portanto, pensei em três setores distintos, no setor de escritórios, no setor de turismo, neste caso na hotelaria, e no setor da habitação, muito rapidamente vou passar por alguns slides que não vos quero, estou de passar, nós, consultores, temos a mania de falar um bocadinho de mais, mas vou passar por eles rapidamente para estabelecer um enquadramento, e para ir um pouco de encontro àquilo que já foi falado aqui hoje, e que foi uma temática muito importante na altura em que eu entrei na empresa, em 98, que era se o parto das ações vai ou não vai transbordar para fora. No fundo, este cerzeiro de que o professor falava, até que ponto é que vai, até que ponto é que a barreira de caminho de ferro é uma barreira intransponível, se o parto das ações pode crescer para norte, se pode crescer para sul, se pode crescer para nascente, enfim, havia aqui um conjunto de, no fundo, de perguntas, que eu acho que passados 20 anos vale a pena pensar como é que o tempo depois foi resolvendo, e como é que nós as perspectivamos. Muito, passando rapidamente para o mercado de escritórios, o primeiro desafio que se colocou quando se começou a pensar na Expo foi, será que vai haver uma nova zona de escritórios numa zona tão excêntrica à cidade? Os consultores e mulheres, nós dividimos as zonas da cidade nestas seis grandes zonas, e percebemos rapidamente que há uma zona do lado esquerdo, onde se sentuam os office parques fora da cidade, essencialmente em Ueiras, nessa zona, há uma zona central, onde havia um, no fundo, era a zona clássica de ocupação de escritórios, e uma das questões que se colocava é se haveria espaço para, de repente, numa zona tão excêntrica, ao centro típico da cidade, comercialmente falando, se haveria esse espaço ou não. Hoje em dia parece-nos uma resposta evidente, na altura não era tão evidente assim. Se olharmos para o parque de escritórios da cidade de Lisboa, concluímos com a zona do Parque das Nações, e quando falo de parte das nações falo só do recinto, tem cerca de 10% da área de escritórios existente em Lisboa. Estamos a falar de 416 mil metros quadrados de área de construção, afeta a uso de escritórios. Num total de 4,1 milhões de metros quadrados de escritórios. Portanto, 10% é um valor que vos peço que retenham, mais para frente vai ser importante. Para medirmos o sucesso dos escritórios da parte das nações, basta dizer que é a área de Lisboa onde a taxa de disponibilidade é menor, ou seja, onde há menos espaço por ocupar. Estamos a falar de 2,5%, portanto, se aplicarmos estes 400 mil metros quadrados, há cerca de 8 mil metros quadrados de espaços disponíveis no Parque das Nações, o que é virtualmente zero. Ou seja, existem uns restos de espaços disponíveis aqui e ali em alguns edifícios. Algum ocupante com dimensão significativa que quer entrar no Parque das Nações, hoje em dia não encontra espaço para ocupar. Outra boa medida de sucesso é o preço. Como é que o preço do Parque das Nações se compara com as outras zonas da cidade? E verificamos que, excetuando a zona central da Avenida Liberdade, que nós chamamos o CBD, O CBD2 é a zona que está do Marquês de Pombal, seguindo o eixo da Fontes Pereira de Mel e da Avenida República, até à 2ª Circular, portanto, engloba o Colombo, por exemplo, termina no Colombo, etc. Portanto, tirando esta zona central da Avenida Liberdade deste primeiro eixo, nos 17,5€ por metro quadrado de renda mensal, está no fundo, é o 2º melhor preço de Lisboa. Portanto, a taxa de ocupação mais baixa e o 2º melhor preço. É, sem dúvida, uma zona onde os ocupantes internacionais da cidade, ou seja, as empresas internacionais que olham para Lisboa, é muito provavelmente a primeira opção, por duas razões. Uma, localização geográfica em termos de centralidade de transportes, proximidade ao aeroporto, melhor acessibilidade ao aeroporto e o tema do metro, mas também porque é claramente a zona da cidade, um dos edifícios são mais recentes e onde quase todos eles têm qualidade AAA, como nós dizemos em Gíria. Ou seja, são edifícios construídos recentemente, com espaços razoavelmente amplos em termos de dimensão média por piso e, portanto, é um espaço de alguma forma único. A operação no Parto das Nações está terminada, ou seja, do ponto de vista de construção ainda por fazer de escritórios, nós identificamos apenas três lotes. Um deles, a bola sensivelmente no meio, foi transacionada agora há relativamente pouco tempo, vai ser a sede de uma companhia de seguros, da AGES, os outros dois são terrenos ainda que aguardam decisões do ponto de vista de investimento, mas estamos a falar de 60 mil metros quadrados de construção adicional, ou seja, é virtualmente zero no âmbito da operação. O que é muito interessante é que nos escritórios é muito evidente esta pressão de procura de escritórios no Parto das Nações e aquilo que verificamos é que esta área de influência do Parto das Nações de escritórios está a explodir, está, de facto, a passar para fora da zona de intervenção, para fora do antigo e recente da Expo, de tal forma que quem trabalha neste setor se viu obrigada a redefinir os limites da zona que nós chamamos de zona 5 do Parto das Nações. A zona 5 do Parto das Nações passou a ter uma configuração diferente desde há um mês, a esta parte, neste momento ele engloba toda esta zona de cima, portanto, envolvendo a garra do Oriente toda e envolvendo toda de cima, aliás, peço-me essa desculpa porque este gráfico mudou um bocadinho, mas no fundo todas estas bolas de cima estão incluídas na zona que nós agora designamos como Parto das Nações, já bem fora do recinto e nós identificamos cerca de 300 mil metros quadrados de construção adicionais identificadas em pipeline, algumas prestes a iniciar a construção, outras que resultam, no fundo, da reafetação de usos de unidades industriais que vão ter uma ocupação mais informal como escritórios e algumas são terrenos que têm unidades de execução ou até planos de urbanização que prevêem capacidade construtiva para escritórios. Ou seja, a conclusão é, no que respeita aos escritórios, claramente a pressão que existe de ocupantes dentro do Parque das Nações passou para fora e estes equipamentos é evidente que estão claramente ancorados nas necessidades do Parque das Nações, nos equipamentos do Parque das Nações e em tudo o resto. Diga, pode, com certeza. Porque isso, precisamente, é superível o território da atual ajuda para ir do Parque das Nações. Não é sem querer, tem essa coincidência, mas é uma coincidência que nos faz... Sim, para quem está ouvindo fora, que não... Sim. Se calhar, se eu explicar, esta limitação que vos mostrei inicialmente e que foi agora alterada, é acordada entre todas, digamos, entre todo o setor imobiliário. Era uma necessidade que sentia algum tempo, demorou algum tempo até chegarmos todos de acordo, mas face a este potencial todo de, no fundo, de construção, diga. Essa parte nota inclui o eixo da Infantão Henrique. Inclui o eixo da Infantão Henrique, exatamente. Portanto, no fundo, termina na primeira linha da Infantão Henrique, do lado oposto ao Parque das Nações, onde, aliás, há várias intervenções previstas e coisas acontecerem. Portanto, no fundo, se recordarmos os 400 mil metros quadrados da área construída que o Parque das Nações tem neste momento, acreditamos que, num prazo, num prazo de horizonte razoável, eu diria de 3, 4 anos, não vai duplicar, mas vai praticamente duplicar esta capacidade. É evidente que neste novo mapa é muito importante, se não mesmo fundamental, a estação de metros que existe em Cabo Ruivo, que, no fundo, torna possível uma boa acessibilidade a toda esta zona da Infantão Henrique. Ou seja, em conclusão, em termos de mercado de escritórios, diria que, sim, de facto, ele está a crescer. Não está a crescer, no fundo, para o lado da Matinha, do Braço de Prata, não está a crescer para o lado de Lisboa, está a crescer para o interior. E está a crescer de uma forma interessante, que é através da ocupação de terrenos, mais ou menos desocupados, que lá estão há muito tempo, ou através da reconversão de antigas unidades industriais, que com algum trabalho e com alguma habilidade arquitetónica se transformam em novos espaços de trabalho, enfim, com alguma informalidade, que é aquilo que está um bocadinho, que o mercado está a pedir. Passando rapidamente para o mercado hoteleiro, os hotéis na Expo, eu escrevo aqui com alguma, enfim, perdoem-me o inglesismo, que é o único all-in da cidade de Lisboa. O que é que quer dizer all-in? Quer dizer que apela a todos os segmentos de mercado que os hoteleiros procuram. Tem uma fatia grande do mercado corporate de Lisboa, portanto, das pessoas que dormem, que vêm trabalhar, vêm para as empresas. Tem o mercado de lazer, ancorado nos equipamentos todos de lazer que o Parque das Nações tem. Apanha claramente o mercado de congressos, do MAIS, através do meu Arena, agora a Altice Arena, e da Feira Internacional de Lisboa, no fundo, deste mercado dos eventos, das exposições, etc. E até apanha um segmento de mercado, que é o commute. No fundo, são aquelas pessoas que passam pouco tempo, mas que vêm do metro para o avião, ou vêm do comboio para o avião, e ficam uma noite, ficam um período relativamente pequeno. É a única zona de Lisboa que nós identificamos que consegue ter estas características todas, e nesse caso, e nesse aspecto, é uma unidade única. Enfim, estamos a falar de 6 unidades hoteleiras, 1.250 quartos, sensivelmente, portanto, com alguma expressão. Em termos de comportamento destas unidades, elas estão de forma genérica um bocadinho acima do mercado em termos de taxa de ocupação, e eu diria que 10% acima do mercado em termos de preço médio. Portanto, quando olhamos para o preço da cidade, estão um pouco acima. São todos equipamentos razoavelmente novos, e um dos temas mais interessante, quando olhamos para o potencial desta área para a hotelaria no futuro, é que ela vai ganhar uma importância adicional, porque o Parto das Nações vai passar a ser também um pivô entre Lisboa e o novo aeroporto que está planeado para o Montijo. Vai ganhar mais essa layer de conectividade mais interessante. Curiosamente, no Parto das Nações ainda há algum espaço para novos equipamentos hoteleiros, que estão planeados no âmbito do plano de urbanização aprovado, e na zona envolvente, junto à Garde do Oriente, existem dois novos hotéis, um deles é um hotel, o outro é um aparte hotel, programados. Este, mais junto à Garde do Oriente, do lado direito, vai arrancar construção muito em breve, o outro está ainda numa fase um pouco anterior, mas de fundo são equipamentos novos. Dentro do Parto das Nações ainda há alguns terrenos disponíveis para, há quatro terrenos disponíveis para o hotel, enfim, estão em situações diferentes entre eles, mas eu diria que pelo menos dois destes irão avançar num corto prazo. Portanto, diria que, neste caso, o ultrapassar das fronteiras da área de intervenção não é tão evidente, se entra-se só ali à volta da Garde do Oriente, não muito mais do que isso. Deixa. Esta do meio é um bocadinho mais perto. Esta aqui? Aqui, se isso é um edifício de habitação. Está a refirir esta? É aqui. É um hotel que está em construção neste momento. Ok, está fora de si. Eu estava preocupado porque eu moro aí. Não, não. É o hotel que está em construção ao lado de sua casa. São os dois hotéis. Tentaram, tentaram, em dada altura, tirar aqui lá a cooperativa Mar da Parra, com a construção de escritórios e tal, mas não conseguiu. Sim. Este terreno, curiosamente, eu participei na alienação deste terreno enquanto ainda era funcionário da Parque Expo, uma cadeia da hoteleira espanhola, que teve o terreno parqueado durante a crise, durante algum tempo, e que arrancou com a construção há, essencialmente, um ano e meio, talvez. Creio que devem estar já numa fase final de obra. Portanto, temos, essencialmente, hotéis de quatro estrelas. Temos um hotel de três estrelas junto à antiga sede da Parque Expo, num terreno que também potencia a Expo 98, e temos o hotel de cinco estrelas da Torre Vasta Gama. Não podemos falar de hoteleria sem falar de short-term rentals, ou seja, dos Airbnbs, e aquilo que verificamos, esta mancha do vosso lado direito da imagem, é, no fundo, a mancha dos apartamentos disponíveis no Airbnbs para alugar, e aquilo que verificamos é que, no Parque das Nações, este fenómeno não é um fenómeno muito evidente, e a razão pela qual não é muito evidente é porque, pura e simplesmente, não há espaços disponíveis, não há apartamentos disponíveis para arrendar no Parque das Nações. As rendas são suficientemente altas para elas serem arrendadas no mercado tradicional e, portanto, não aos turistas numa base de área. Indo ao mercado residencial, e com a ressalva de que nós somos especialistas em propriedade comercial, não tanto no mercado residencial, mas temos feito bastante trabalho nesta área também. Do ponto de vista residencial, é uma zona totalmente consolidada, não há produto novo no Parque das Nações durante a crise de nada, foi construído de projetos residenciais, existe apenas uma obra em curso de um projeto residencial na Zona Sul, junto ao Hospital das Descobertas. Julgo que, daquilo que sabemos, esse projeto está para ser concluído em 2020 e tem já a grande maioria dos apartamentos ou das unidades vendidas a um preço que ronda os 6 mil, 7 mil euros metro quadrado de área construída. Em termos do mercado de casas usadas, nós identificámos cerca de 250 unidades em venda ao dia de hoje, isto foi verificado ao dia de hoje, com um preço médio que anda entre os 4 mil e os 5 mil euros metro quadrado, ou seja, muito acima da média de Lisboa, muito acima da média do valor de venda de um produto utilizado na cidade de Lisboa. Também verificamos aqui para este gráfico, em termos de número de apartamentos, digamos o sweet spot, ou a maioria dos apartamentos cifram-se entre os 300 e os 500 mil euros. Se olharmos para os valores de venda, isto no fundo, cada um destes pontinhos representa uma intenção de venda de um apartamento, portanto um asking price, um valor pedido por cada um dos apartamentos e conseguimos identificar claramente uma mancha entre os 4 mil e os 6 mil euros metro quadrado e que anda entre os 300 mil euros e os 600 mil euros. No fundo, este é o produto usado e eu repito que é o produto usado no par de transações que está em venda de uma forma bastante precisa que conseguimos identificar. Ou seja, é uma zona totalmente consolidada do ponto de vista residencial, onde existe muita procura para, no fundo, para revenda, um mercado muito dinâmico e de facto há muito pouco por fazer dentro do recinto do Parto das Nações. Nós identificámos apenas estes 3 lotos. este verde é o que está em construção, existem mais dois, um na zona norte e outro na zona sul, que estão ainda disponíveis para construção. Enfim, este na zona norte sabemos que está em comercialização o loto de terreno e esta operação fica, do ponto de vista residencial, fica completamente concluída. A questão de se este fenómeno, se esta pressão que existe sobre o mercado residencial no par de transações vai para fora do par de transações ou não é uma questão complexa. Eu creio que esta zona, esta malha urbana toda que nós vemos, enfim, nesta imagem acima do Parto das Nações, mas na prática a puente do Parto das Nações, é uma zona toda ela muito consolidada, onde a norte é uma zona protegida do ponto de vista ambiental, portanto, no norte imediato, a seguir ao trancão, é uma zona protegida. Portanto, aquilo que provavelmente iremos assistir, num horizonte um pouco mais alargado, é de facto, aos projetos que arrancam após a rotunda sul do Parto das Nações, o projeto da Matinha e depois o Braço de Prata. O Braço de Prata já está em desenvolvimento, embora num ritmo razoavelmente lento. O projeto da Matinha é público que é tido por um banco nacional, portanto, ainda está envolvido, digamos, nos problemas decorrentes da crise, e, enfim, das insolvências dos promotores imobiliários neste país, que resultaram em diversos problemas. Portanto, em resumo, no fundo, temos um projeto passado de 20 anos totalmente consolidado, diria, do ponto de vista da malha urbana, totalmente consolidado do ponto de vista da atividade económica, com sinais interessantes de expansão dessa mesma atividade económica nos escritórios, alguns sinais no turismo e com uma enorme pressão do ponto de vista da procura, no que respeita ao mercado residencial, que provavelmente irá resultar em que este projeto se expanda à sul, que, de resto, das conversas que fomos tendo com o Luís, com o Carlos, ainda, enfim, durante os anos de seguir a exposição, sempre nos pareceu aquilo que seria, enfim, que seria o cenário mais provável, uma vez que a malha urbana, a poente está consolidada e pouco haverá a fazer, e a norte, ela não tem expansão. Espero ter contribuído para algum debate e agradecer. O que é que é o Francisco, agora, no sentido de abrir, digamos, mais uma fase de debate, se tiver um acordo, portanto, não sei quem é que quer... O eixo da mão das salvas da costa, o que é o que é que o Batista Russo? O Batista Russo vai ser convertido numa unidade de retalho, a universidade independente vai ser convertida numa escola internacional, segundo entendo, isso não é público ainda, mas é o rumor do mercado. Algumas outras coisas vão acontecer nesse eixo, mas não é nada tão relevante. Eu diria que entre o Batista Russo e a Marginal não há muito para acontecer, do ponto de vista de construção nova. O Plano da Matinha? O Plano da Matinha, sim, sim, exclusivamente. Entre a rotunda do Batista Russo e a Garde do Oriente há muita coisa a acontecer. Há muito projeto, muita intenção. Lisboa está sobre, como o destino das empresas está sob enorme pressão de procura. Nós identificamos uma massa gigante de empresas a quererem se instalar em Lisboa e a não terem espaço. E, portanto, há uma pressão grande sobre esse ponto de vista. Não há muitos terrenos em Lisboa onde se possam construir edifícios escritórios com alguma dimensão, que sejam finalistas no ponto de vista de se poder começar a avançar com a construção rapidamente. E de quem olha para o mercado, não numa perspectiva do dia-a-dia, mas numa perspectiva um bocadinho mais macro, nós identificamos isso como o principal constrangimento que a cidade tem é o crescimento da atividade económica. É muito interessante ver como, por exemplo, aqui voltando um pouco atrás aos escritórios, a CBR vendeu este lote de terreno aqui, a antiga fábrica de águas, a uma empresa belga que vai construir uma parte de escritórios e uma parte de habitação para arrendar a uma única empresa, uma BPO, uma empresa de serviços partilhados, que está instalada em Portugal e que neste momento arrenda para os seus funcionários cerca de 600 apartamentos em Lisboa. Portanto, vão concentrar aqui uma parte do alojamento dos seus funcionários. Portanto, isto é, no fundo, uma empresa nova em Portugal, entrou talvez há meia dúzia de anos na ISO, e que traz uma massa significativa de empregados para viver e para trabalhar dentro da cidade, gente que não vivia cá, portanto, e isso cria uma pressão grande no mercado residencial também. Neste caso, eles resolveram, vão fazer uma nova sede aqui com cerca de 8 mil metros quadrados e vão fazer 20 e tal mil metros quadrados de apartamentos exclusivamente para arrendar aos seus funcionários, no fundo, para entregar aos seus funcionários. E é curioso porque um dos responsáveis desta empresa nos dizia há relativamente pouco tempo que eles, no fundo, são empresas que prestam serviços de contabilidade, enfim, serviços de back-office a muitas empresas internacionais, multinacionais, e que podem estar cedeadas em Lisboa, como podem estar cedeadas na República Checa, como podem estar cedeadas, eu diria, em qualquer país da Europa. E aquilo que nos dizia, este responsável nos dizia, que é interessante, dizia assim, é que eu quero montar um novo projeto, tenho um novo projeto com dimensão significativa. Se convido um diretor de projeto e uma equipe de projeto para virem para Portugal, eles dizem-me que sim. Se os convido para fazer a mesma coisa na Polónia, na República Checa, eles dizem-me que não. Como o custo não é tão diferente assim, o meu único constrangimento é que eu em Lisboa não tenho espaço onde instalar o meu escritório e nos outros países, nas outras cidades do centro da Europa, encontro, e se não encontrar, eles constroem no mesmo dia. Portanto, no fundo, isto para dizer que, de facto, existe aqui um constrangimento em termos do nosso parque de escritórios da cidade, que neste momento entendemos nós que está de alguma forma a bloquear um bocadinho o crescimento da atividade económica de Lisboa para os próximos anos. Enfim, são movimentos lentos, mas é um tema que nos preocupa. Mais questões sobre este tema? Já agora, depois ando ali para aquilo que fala ali, parque das nações, limite antigo, parque das nações, novo limite. Eu diria que falta aí o original, os 70 hectares, esse é que era o parque das nações, esse é que era o ursino. Sim, isto, estes limites que eu indico, se cá por lápis no meu, são os limites daquilo que o mercado profissional de escritórios define. O novo recinto, enfim, quem trabalhou sabe exatamente onde é que ele fica e é a zona onde se concentram os escritórios, de facto. Já está um pouco a origem do nome, parque das nações, foi lápis, como disse o equilíbrio do trabalho, para designar o ursino. E depois, mais tarde, foi alargado à zona de intervenção. E mais tarde ainda, a Câmara de Lisboa, na reformulação das freguesias, achou provém designar a nova freguesia do Oriente de Lisboa como parque das nações. E que cria-me uma confusão geral. As pessoas da zona das Laranjeiras e da zona da Centieira, portanto, daquela zona de cima, estão sempre a dizer, lá embaixo o parque das nações, lá embaixo o parque das nações, e, portanto, elas não se consideram que têm a ser o parque das nações. Consideram-se um bocadinho discriminadas relativamente ao parque das nações. Por outro lado, aquela zona de cima foi fruto de uma intervenção do plano urbanístico, ali em 2009, 2010, do arquiteto Busquê, que ele até lhe chamava Salveiro Big Bang, que era uma revolução, digamos, ao acidente da linha de ronda. Apesar de que a zona antiga, a zona de intervenção não está bloqueada, porque ela foi aberta exatamente na Abelha de Padre, no Machal Lange da Costa, e ali também na zona dos cabis, portanto, os acessos ali são bastante... Mas já agora gostava também da sua opinião da designação parque das nações a alargar-se para o que deve ser? Veja, do ponto de vista de mercado, que é aquele que não é necessariamente o meu, mas é aquele que me fez sentido vir aqui explicar. Aquilo que não fazia sentido é tratar de forma muito diferente, quando falamos de estatísticas e de métricas de mercado, a zona que fica na envolvente imediata no parque das nações. Vou-lhe dar um exemplo. Este projeto que está aqui identificado, todas estas bolas de montar mais acima, porque a imagem que está aqui desceu, este projeto aqui, estamos a falar de, salvo erro, 80 milímetros quadrados de construção, encostado ao parque das nações, verdadeiramente encostado à guarda do Oriente, fazia sentido tratá-lo de uma forma, do ponto de vista de mercado, de estatísticas, fazia sentido tratá-lo de uma forma diferente do que o parque das nações, não de todo, para todos os efeitos, e portanto, a partir desse racional, fomos alargando esta zona de influência, que no fundo serve só para quando falamos de rendas no parque das nações, falarmos deste universo, não é? De mesma forma, quando falamos do corredor oeste, falamos de coisas muito diferentes, mas falamos, sabemos do que é que estamos a falar. Isto serve para efeitos de estatística, e de falarmos todos uma linguagem semelhante quando falamos de mercado. Mas, de facto, esta zona de baixo, a antiga zona de intervenção, em termos de infraestruturas primárias, ela dispõe de uma galeria técnica, todas as infraestruturas secundárias são certas. A área de cima não tem nada? Nada, certo. Há ali uma diferença? Há uma diferença gigante, quer dizer, esta área de baixo foi planeada de uma forma integrada, não é? A área de cima vai ser sempre uma área mais exogénea, mais diferente entre si. Aliás, uma parte destes projetos são terrenos que lá estão, onde vão existir edifícios escritórios com certeza tão bons ou melhores como os do parque das nações, do ponto de vista tecnológico provavelmente melhores, mas existem também alguns projetos que são reconversões de armazéns, espaços onde vão ser feitos espaços de co-working, enfim, coisas muito diferenciadas, mas nunca será um espaço, ou melhor, dificilmente nos próximos cinco anos será um espaço tão homogéneo como é o parque das nações, não irá acontecer. A antiga zona da petroquímica, está lá uma coisa por vista? Isso está parqueado num banco, e há um projeto... Isso não inclui a Matinha? Não, a Matinha é exatamente isso. Ah, é exatamente? A Matinha é um plano pormenor, não, a Matinha é um plano pormenor que começa na Rotunda Sul e que vai até o Braço de Prota. Sim, que neste momento é escritórios. É um único edifício. A informação que eu tenho é que existe um edifício de escritórios de licenciado para este terreno. Sim, sim, sim. Uma questão. A só curiosidade, se a médio e a longo prazo prevê que aquele eixo, neste caso à esquerda da zona da Expo, que inclui Maravil, Aviar, que continua até a Expo, se prevê a médio e a longo prazo que essa zona possa vir a ser também a longo prazo de nível de uma casa mundial em tempo de empresarial? Já há muita coisa a acontecer aí. Não de uma forma completamente contínua, mas de uma forma atomizada. Já há muita intervenção a existir aí. Curiosamente, numa matriz completamente diferente da que nós vimos no Parque das Nações, não se trata de urbanizar e construir de novo, trata-se de reutilizar e dar uma nova utilização aos edifícios existentes. Mas existem muitos exemplos no retalho, imensas operações de restaurantes, de lojas, de coisas novas a acontecerem. Existem dois grandes projetos de fazer zonas de escritórios em edifícios existentes. Não tenho uma dúvida que essa, usando a sua expressão, que essa zona também se vai servir com o resto de Lisboa, mas vai demorar mais tempo até porque é uma extensão muito grande. Também tem as suas condicionantes, também tem o comboio, também tem ali um conjunto de indústrias ainda, mas é mais ou menos inevitável. Nós, quando olhamos para Lisboa, olhamos sempre para o eixo central, que é um T, e depois olhamos para um braço direito para Alcântara e para um braço direito, que é para o Parque das Nações. Eu diria que até Alcântara está razoavelmente consolidado. Até o Parque das Nações vai demorar mais algum tempo, mas é inevitável. E até porque essas zonas estão em termos de transporte, havendo de visitar. Sim, falta-lhe o metro. Isso é um impedimento também? Sim. Quando o investidor, ou quando alguém vem procurar um escritório de 20, 30, 40 mil metros quadrados em Lisboa, procura essencialmente acesso ao metro. Portanto, se sobrepuser um dos planos de pormenor que prevêem alguma utilização de escritórios em Lisboa com a rede do metro, percebe onde é que pode haver espaço para, no curto prazo, haver desenvolvimento de escritórios na cidade. Porque o metro, para este tipo de ocupante, é fundamental. É um requisito sine qua non. Boa noite, posso? Sim, sim. Estava a esperar que me veja mais. Eu queria só fazer um reparo. Quando diz que nem daqui a 5 anos a zona fora da zona de intervenção do Parque das Nações vai ser tão homogénea, ela nunca vai ser tão homogénea. Provavelmente, sim. Porque falta o sistema de frio e calor para pedir um espaço, a linha do comboio para cima já não vai passar, e o sistema de recolha de resíduos sólidos urbanos. Seguramente. Vai fazer sempre uma grande diferença. Vai ser sempre uma mistura do existente com construção nova, enquanto o Parque das Nações foi planeado de raiz. Não há... O único fenómeno que eu assinalo é que a pressão, dentro do Parque das Nações, é tão grande que ela está a explodir e a largar. Que é algo que nós discutíamos muito se iria acontecer, quando, como... Agora estamos a ver. Passado de 20 anos, estamos a ver. Sim, eventualmente há de largar. Embora há aqui uma série de pôs-condicionantes para esta zona mais interior. Mais alguma questão? Bom, o tempo já vai atentado. Eu vou... Vou fazer aqui duas notas pelo desafio ao Sr. Presidente da Junta. Agradecendo de qualquer maneira aqui ao Francisco esta... Estas duas notas de reflexão para eu desenvolver rapidamente e passar a palavra ao Sr. Presidente da Junta. Nós temos estado aqui a falar de várias coisas e esquecemos um bocadinho o tema da nossa conversa, que era a identidade do local. Bom... Mas tem estado subjacente a estas intervenções a identidade do local. Ou seja, não há dúvida que aquele local, aquela zona, pela forma como foi desenvolvida, pela forma como foi executada, pela forma como foi concebida, tem características próprias que até levou a que aparecesse a primeira comissão de moradores do Parque das Nações e que viam naquele local, diziam eles, um novo bairro. Ou seja, Lisboa tem vários bairros, cada bairro tem a sua identidade. Por acaso o Parque das Nações ainda não tenha uma marcha popular como os outros bairros, mas nada nos diz que não... Já teve. Já teve, mas... Portanto, há um conjunto de fatores ao nível do espaço público, ao nível da arte urbana, ao nível das acessibilidades, ou ao nível dos edifícios âncora, ao nível dos sistemas de vistas, ou no fundo, há toda um... Uma identidade naquele local que permite duas coisas. Que é isso que traspassa das várias intervenções. A primeira é que as pessoas que vivem no Parque das Nações interiorizaram aquela zona como um bairro. Ou seja, eu vivo no Parque das Nações, e isto é um facto, o próprio aparecimento espontâneo dessa associação de moradores revela isso. E por outro lado, quer a nível de investidores, quer a nível das pessoas, também encontraram uma certa identidade que agora querem extrapolar para o resto da cidade. Ou extrapolar para as zonas periféricas. E, obviamente, sendo a Junta de Freguesia, como disse o Sr. Presidente da Junta, tendo uns limites que extravasam o Parque das Nações, gostava que, no fundo, fizesse uma abordagem relativamente à sua experiência atual e aquilo que pensam relativamente ao futuro, quanto à identidade do Parque das Nações versus Junta de Perímetro da Freguesia. Nós vamos deixar-lhe aqui a... 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 Amém. 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 Nós, esta freguesia resulta da intervenção, pelo que tenho observado neste painel e nas intervenções das pessoas que estão a assistir a este debate, estão muito familiarizados com o território, portanto não vou estar a falar sobre o território do ponto de vista da implantação do modelo do projeto País para 98, mas resulta da identidade do próprio território para nós fregueses e para nós que vivemos naquele bairro, e é assim que estamos de tratar o Parque das Nações, resulta, portanto, da exposição de 98 e de uma identidade própria do ponto de vista visual e da imagem daquela exposição. Depois, em 2013, com o aparecimento da Junta de Freguesia, das primeiras eleições autárquicas, onde foi a votos a autarquia do Parque das Nações, foi desenvolvida uma imagem gráfica que, quanto a nós que chegámos neste mandato, no segundo mandato, não estava muito familiarizada com o tipo de residentes que nós tínhamos no bairro, ou seja, somos uma população jovem, com uma identidade muito defensora e muito zelosa daquele espaço público e que tem sempre no seu imaginário a qualidade do recinto que foi a Expo 98. Portanto, optámos por contactar alguém que trabalhou na Parque Expo, foi colega, já percebi que muita gente que está aqui hoje trabalhou naquela empresa, portanto, trabalhou lá, desenvolveu um trabalho gráfico na Parque Expo e contratámos a pessoa para desenvolver a nova imagem gráfica, portanto, da freguesia do Parque das Nações. Alguns números, esta fotografia é exemplificativa daquilo que é hoje em dia o Parque das Nações, do ponto de vista territorial, ou seja, temos uma linha de comboio que é uma barreira diária que nós temos entre o território da Zona Ribeirinha, a Zona Rio, e a Zona Terra, a Zona Poente, onde já era uma zona consolidada da antiga Junta de Freguesia de Santa Maria dos Olivais e que tem uma série de bairros municipais, dois bairros municipais, um bairro de Gênesis Legal, que hoje em dia está completamente consolidado, que é o bairro do Oriente, e depois mais a Rua da Centeeira, todas as outras zonas no alinhamento da Avenida Infante Dom Henrique. Portanto, aos dias de hoje vivem cerca de mais de 30 mil residentes, sendo eles 5 mil nestes bairros municipais, mais de 30 mil trabalhadores, temos um quadro de alunos de mais de 1.300 nas escolas públicas da freguesia, sendo que parte deles estão aqui contabilizados, mas têm alas na Junta de Freguesia dos Olivais, no agrupamento essa de Queiroz. Temos cerca de 1 km² de espaços verdes e temos depois grandes equipamentos que lhe dão uma frequência muito elevada, como é o caso da Garde do Oriente, que tem cerca de 150 mil passageiros de dia, e o Oceanário, que tem 1 milhão e 300 mil visitantes anuais. Este, efetivamente, é o limite da freguesia do Parque das Nações, como dizia há pouco o orador que me antecedeu. Portanto, do ponto de vista comercial, nós já, a freguesia, tem este perímetro. Do ponto de vista terrestre, são cerca de 4.15 km². Há juntar aí a área ribeirinha, a zona marítima, que não está contabilizada do ponto de vista da implantação terrestre. E como há pouco também disse aqui um interveniente, também não está contabilizada a questão da doca dos Olivais e dos valores da marina da Parque Expo. Portanto, nós temos, como podem ver, aqueles que são menos favorizados com o território, a zona que está a Bordeaux foi a zona da Exposição Mundial, 98. Portanto, depois o território todo, a zona rio, é a zona de intervenção urbana do Parque das Nações. Portanto, é aqui, como podem ver, a zona que está a Bordeaux foi a zona de intervenção da Expo, 98, e depois temos, eu vou-me focar muito nas assimetrias que existem em termos de bairro, ou seja, nós todos vivemos naquele território, mas temos problemas diversos e questões diversas. Esta é a zona poente em que nós temos cerca de 5 mil residentes nesta zona, só nos bairros sociais, nos bairros municipais. Temos aqui o bairro do Casal dos Machados, que tem cerca de 2 valores, estes foram retirados de um estudo da Jebaldi, são 2.800 residentes. Depois temos o bairro do Oriente, que é um bairro de genes ilegal, mas que neste momento está completamente consolidado, que é constituído maioritariamente por moradias unifamiliares. E depois temos a Quinta das Laranjeiras, que é um bairro também municipal, de cariz municipal, com 2.200 residentes. Depois temos esta faixa laranja, que é uma zona que é fronteiriça à linha de comboio, e que é a Estrada de Moscavide e a Rua Conselheiro Lopevaz, que é uma zona residencial que nunca foi alvo de qualquer intervenção do ponto de vista urbano. Depois, a assimetria entre o número de equipamentos públicos que nós temos na freguesia é notória e é inversamente proporcional à qualidade do espaço público urbano. Ou seja, enquanto na zona de intervenção do Parto das Nações e da ESPA 98, existem apenas dois equipamentos públicos na freguesia, e um deles ainda só está a meio tempo, porque é uma das escolas que está a sul, a escola Parto das Nações ainda só está metade construída, e depois temos a escola Vasta Gama, que é um equipamento que serve maioritariamente a população, as crianças e as famílias daqui do bairro, da zona norte. E depois, na zona poente, temos inversamente proporcional, ou seja, temos um território que era consolidado, em que nós temos uma biblioteca, temos dois politesportivos, temos uma piscina e temos, portanto, também uma escola. Ou seja, a qualidade do espaço público da nova zona do Parto das Nações, da zona que nasceu com a ESPA 98, é muito diferente da zona consolidada do anterior território, que fazia parte da Santa Maria dos Olivais. O que é que nós tentamos fazer para harmonizar este... tentar dar uma coerência única às pessoas que vivem no Parto das Nações? Do ponto de vista do espaço público, é isso que estamos aqui a falar. Nós, quando chegámos, parámos com um depósito de vários, como podem ver, mobiliário urbano, que estava amontoado no estaleiro da autarquia, e tentámos levar este símbolo, porque é um dado adquirido, porque é um ponto de identificação, e a avaliação que fizemos relativamente ao mobiliário urbano, que foi desenhado para a ESPA 98, é um ponto de agregação e de um fator de coesão do nosso território. E é isso que nós estamos a tentar, vamos tentar fazer. Foi isso que fizemos já na rua João Pinto Ribeiro, em que havia uma separação com uma rede para evitar a passagem pedonal, mas que tinha um aspecto, como podem ver na fotografia, e que nós, com a reabilitação do mobiliário urbano, tentámos levar também à zona puente a freguesia, um pouco do que se vê no mobiliário urbano da intervenção da ESPA 98. E nós podemos ver, e que as legendas estão trocadas, o mobiliário que nós temos na zona ribeirinha, e o mobiliário que nós temos na zona puente, queremos nós que até ao final deste mandato consigamos uniformizar toda esta linguagem gráfica do território. E assim também, como acontece com a toponímia, portanto, são tudo fatores, entendemos nós, que também de integração pelo próprio território, e das pessoas sentirem-se. Ainda há pouco houve uma intervenção em que as pessoas da centieira, é verdade, não se sentem de parte do território, as pessoas da zona puente falam, os de cá de baixo falam dos lados de cima, os lados de cima falam do cá de baixo. Nós, eu tenho como objetivo acabar com essas assimetrias, espero consegui-la, não sei, também não, provavelmente com esta alteração da qualidade do espaço público, possamos vir a encontrar um fator de equilíbrio entre as diversas pessoas que vivem nos diversos espaços do território. Agora, sabemos que, ainda há pouco foi dito, a parte puente era consolidada, não foi pensada de início, de raiz, como foram outros territórios. Temos aqui um caso do estacionamento ordenado na zona ribeirinha, e um caso do estacionamento da zona puente. Portanto, isto são todas, ao dia 2, isto acontece diariamente no Parto das Nações, por isso é que era importante, quando fiz esta apresentação, era com o intuito das pessoas que não têm tanto conhecimento, que não trabalharam lá, ou que não vivem lá, percebessem que não é só aquele Parto das Nações que se vende pelo melhor, e que tem o estigma de ser uma zona de fácil acesso do ponto de vista financeiro, e de elevado custo, mas há muita gente que vive no Parto das Nações, na freguesia do Parto das Nações, que também tem que ser olhada de forma igual, nos diversos espaços do território. E é isto que nós estamos a trabalhar, estamos a trabalhar num projeto de intervenção, do ponto de vista do espaço e do desenho do espaço público, em que possamos integrar, não só estas peças de um lugar urbano, mas a intervenção que façamos, ao nível da melhoria do espaço público, possa aproximar-se, com as condicionantes que temos aos dias de hoje, mas que se possa aproximar daquilo que foi desenhado para a zona ribeirinha da freguesia do Parto das Nações. Pronto, estou ao vosso dispor para alguma pergunta que surge, para alguma outra questão que surge, no fundo, para tentar casar esta questão de identidade de quem vive naquele território e naquele bairro, como é assim que nós gostamos de tratar, o nosso território é o nosso bairro. O que é que eu vou fazer? 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 Posso? Olá, Mário. Aqui dois aspectos. Um é, a parte da zona terra, o doente da centieira, não está aí nesse estudo? A zona da centieira já teve uma intervenção... Não, em termos de habitantes... Não, 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 não. Eu não foquei aqui a zona da centieira porque a Câmara Municipal de Lisboa no mandato anterior levou a cabo um projeto que era uma praça em cada bairro e foi precisamente o que o executivo anterior decidiu, foi intervencionar a Rua da Centieira do tal, do ponto de vista do espaço público, de um novo desenho, um novo desenho, não, novas materiais, de ponto de vista, portanto, ela está renovada em termos de espaço público, por isso é que eu não referi aqui, mas é uma zona residencial que tem menos peso do que propriamente o bairro do Oriente. São os novos edifícios? Sim, 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 sim. Portanto, eu era só para a atualidade saber o mundo de habitantes dos outros. Sim, não temos, porque aqui, como é uma zona que é acompanhada por uma empresa municipal, que é a Jebales, temos estes dados apanhados. Lá, mas é uma questão de... Pode ser... Exatamente. E aproveitando e faço aqui também um agradecimento aqui ao Sr. Deputado do Painel, ao arquiteto Carlos Barbosa, que eu conheci já na fase de extinção da Parque Expo, e que foi uma pessoa que, aliás, uma vez que participou no sentido que nós tivemos, sobre este... a entidade territorial da zona do Parque das Nações. Falou aí muito bem de uma coisa que eu prezo, que está muito maltratada, que é a sinalética, a toponimia. Mesmo a cada baixo sendo diferente da de cima, está a precisar de muita reabilitação, já há muitas placas que já deixarão de existir, aqueles adornos em cima, na maior parte deles faltam, penso que se... O que era a sugestão que eu deixava aqui era que fizessem um estudo e que, na realidade, pudessem... Nós já fizemos um levantamento, eu estou a responder diretamente, mas acho que... Sim, 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 sim. Nós já fizemos um levantamento das necessidades, inclusive nós temos competências ao nível da toponimia, da manutenção, mas não temos competências ao nível da substituição. E muitos destas placas topónimas e, sobretudo, os portos, são necessários substituir, já não têm recuperação. Portanto, e nós já fizemos esse levantamento, já quantificámos, já valorizámos e já enviámos para quem direto, neste caso, para quem... Aqueles que estão... Aqueles que estão em... Sim, os que têm... Os que têm aquele... Os adornos nos topos foram só na zona de intervenção da exposição mundial. Portanto, não foi na totalidade da intervenção da Expo 98. Foi só na recinta que tinham esses adornos. Mas faz parte, também, da nossa intenção recuperar e repor aqueles que estão em falta aos dias de hoje. Agora, sobre a Sinalética, é só uma curiosidade. Já agora, quando fizeram a remodelação, se houvesse um papelinho histórico para contar a história do projeto da Sinalética, aquele projeto da Sinalética da Zona do Recinto foi de um senhor japonês arquiteto de Fukuda. Sim. E, curiosamente, houve um arquiteto português ou um designer português que era Carrobo e desenhou exatamente a mesma coisa, a mesma geometria, o mesmo símbolo, com o lacerote em cima ou o lacerote em baixo, só que não pôs olhos no bonequinho. E o filho dele, também arquiteto, acho que tentou apanhar a proposta de classificação que o pai tinha ficado em segundo e acho que nunca conseguiu. Será que isso está em algum sítio que se possa ter acesso a isso? Pois, eventualmente, terá no arquivo da Expo 98, que entretanto passou para a Câmara. Não sei, mas poderemos... Se calhar, por aderir-se muita coisa. Pois, isso é uma coisa que eu não tenho conhecimento. Ou seja, eu sei que nós na autarquia temos, na freguesia, temos muita coisa que nos foi passado pela Parquespa, nomeadamente ao nível das fardas, de maquetes, temos... para o público em geral, até parece que o projeto da sinalética foi do designer de Caia, porque depois foi formado lá dentro de uma empresa que cortava o vinil, que cortava os porços, que cortava os colégios, mas de facto não era. Fucudec foi o homem que... Sim, sim, mas acho que é um ponto de unificação do território, era nós, e nós ainda não temos a resposta da parte da Câmara, se podemos aplicar esta sinalética na zona poente da freguesia, porque a sinalética da cidade de Lisboa e a toponímia obedece a determinados requisitos. Nós sabemos que a Câmara Municipal de Lisboa está a caminhar, está a estudar uma nova toponímia para a cidade, e pelo aquilo que me dizem, isto vale o que vale, não tenho uma informação concreta, é o que diz o mercado, neste caso, é o que me dizem de outras entidades, é que é muito próxima daquilo que foi desenhado para o Parque das Nações, para a intervenção da Expo 98. Portanto, e se assim for, é mais fácil nós darmos o passo e levarmos para a zona poente da freguesia uma sinalética e uma toponímia muito semelhante. Não sei se isto faz alguma questão, portanto, eu convidava os outros dois operadores a fazerem sentar-se a ter se me permiti, deixe-me fazer dar-lhe um agradecimento ao Executivo da Junta de Freguesia, que teve a coragem de chegar e a rapidez e a decisão pronta de mudar o logotipo da freguesia, já dissisto em tudo, volto aqui a dizer, fiquei muito contente com essa decisão. Muito obrigado, quem não sabe, o José Baltazar foi o meu concorrente às eleições, portanto, vindo de quem vem é sempre de valorizar. Sim, sim, portanto, não, sim, sim, está bem, mas pronto, mas também teve uma lista concorrente à lista para a qual eu fui eleito. Sim, 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 sim. Mas isto também é diferenciador do território que nós vivemos, ou seja, todos nós são muitos zelosos pelo nosso território e os contributos de fora. o José Cardoso e Cunha diziam que quando lhe perguntavam eu que tive a sorte de assistir, acompanhava-o em muitas apresentações e ele, numa pergunta que lhe fizeram uma vez em Évora, como é que ele conseguia gerir os conflitos partidários dentro do Conselho de Administração e tal, e ele disse muito claramente, não, não tenho problema nenhum, toda a gente sabe quem eu sou, onde é que é o milito e tal. eu não vou à missa com o Flamengo e se querem e não sei o quê, mas não, todos bem, não havia problema nenhum. Relativamente, agora, em questão, isso pode ser uma pergunta mais geral, sobre a questão do custo zero da Éxia. Aqui tinha um valor, havia um valor que foi apresentado pelo Dr. Tabasmo Moreira e pelo Dr. Pacheco Jorge, que era falado por todos os investidores, de 200 milhões de contos, só que o Porto, o pessoal lá do Porto dizia, não, aquilo não é 200, aquilo é um milhão e 200 mil e tal. Porque eles punham tudo em cima da Éxia. A Ponte Baixo da Gama, a Linha do Oriente, as recolificações que foram feitas nas avenidas perpendiculares à Éxia, ao Machado Lopes da Costa, em Fanto Henrique, à Avenida de Padre, a Luscavite, tudo aquilo era a Éxia para pagar, não é? Quer dizer, a Éxia fez a obra, mas depois esperava que a Câmara de Lisboa recebe isso, não é? Portanto, o valor era 200 milhões de contos. E como disse o arquiteto Barbosa muito bem, em 2017, numa série de contas, parece que quase que chegou a zero. Portanto, ou seja, os 200 milhões de contos iam ser ressacidos na venda dos terrenos. A venda dos terrenos foi muito superior a isso. Portanto, o custo de zero verificou-se. Porque eram os custos previdos para a Éxia, ou para a realização da alteração que estava na altura prevista. O lucro foi os impostos depurados pelo Estado de terrenos. Não, isso é outra questão. Isso é outra questão que eu não uso aqui, mas já agora, se alguém soubesse, gostava de ter essas golas. Eu já fiz uma lista de eventos de caráter internacional, de campeonatos mundial, de massa, de não sei o quê, que chegaram ao Pavilhão Multius depois deste. Chegaram ao Pavilhão Multius e em Lisboa. Ainda agora é o exemplo do Festival da Eurovisão, só se realizou em Lisboa porque havia o Pavilhão Multius. A televisão, curiosamente, a televisão esteve lá no projeto da Éxpo. O Sr. Soares Louro foi para a Éxpo com o projeto da Éxpo. Foi a primeira vez, porque a Espo marcou muitas coisas. Uma coisa foi a mudança da era analógica para a digital. A Espo mostrou-se o mundo no modelo 3D antes de existir. Ainda há dias houve uma intervenção em que a Éxpo vendia os terrenos em lama, sem ruas, sem nada. Mas ali acreditavam no desenho que lhe apresentavam e com as coordenadas que ia ser o loto ou a parcela tal. Portanto, a Éxpo também marcou a mudança de facto era analógica e para a digital. A primeira câmara digital da televisão foi a Éxpo que comprou. E o tratamento de imagem que estava associado também tiveram lá uma empresa na própria Éxpo que era até o Éxpo que filmou tudo, filmou tudo das obras e das obras. Nós sabemos a RTP está a preparar agora um programa e contrariamente ao que foi feito por a maior parte dos outros canais de televisão foram todos apresentaram reportagens no início da abertura da exposição. Eu sei que a RTP está a trabalhar num documentário para transmitir próximo do 30 de setembro que foi o data de encerramento da exposição. Não, eles até tinham porque houve inicialmente uma outra empresa que era a Arvitec que era uma empresa brasileira que na altura gostei de fazer mais lançadas começou com o projeto. Eles tinham inclusivamente a simulação da demolição de toda aquela zona e depois os edifícios a crescer. Vê-se aquela simulação ou chegaram a fazer esse trabalho? Bem, portanto, eu vou agradeço a presença do professor Vítor Matias Ferreira agradeço a presença do Francisco Souto Maior a presença do Sr. Presidente da Junta de Freguesia do Parque das Nações e queria finalmente agradecer a oportunidade que a Câmara Municipal de Lisboa deu a várias pessoas ao longo destes vários painéis que foram ocorrendo de se pudesse falar sobre este projeto que efetivamente e por aquilo que até foi dito pelo Dr. Francisco Souto Maior tem um efeito da chamada aquilo que nós chamamos a chamada contaminação positiva isto é aquilo que aconteceu na zona da intervenção da ESPO está-se a expandir para o resto da periferia seja pelas intervenções da Junta de Freguesia que leva para o resto do território as floreiras os bancos etc seja por via das intervenções imobiliárias seja por uma coisa muito importante que aqui não foi falada mas que era a última eu deixava aqui duas mensagens sobretudo para os mais novos e que estão ainda em fase de estudar estes problemas um que já falámos que é a questão económico-financeira que é algo que no nosso país se procura sempre deixar um pouco de lado e eu acho que eu tive a determinada altura uma uma estudante holandesa que fez um estágio na ESPO e que o centro do estudo dela era a avaliação económico-financeira do projeto do Parque das Nações portanto nós no nosso país temos às vezes um certo receio de fazer contas e eu penso que isso é um desafio para os jovens o segundo desafio é que há aqui um fenómeno muito interessante que é quando estamos em 1992 nós tínhamos uns resíduos de zonas industriais portanto estávamos no dialbar aliás no final da época industrial portanto estávamos no dialbar da zona industrial e agora aquilo que encontramos é a criação de novos empregos já no setor quaternário e terciário e portanto isto criou novas oportunidades de emprego para zonas residenciais que foram criadas nos anos 60 e 70 os olivais xelas moscavida etc e que assim tiveram a oportunidade de ter ao pé de si oportunidades de emprego que permite também o rejuvenescimento destes bairros residenciais um agradecimento muito especial à doutora Ana Marçal e à doutora também pelo acolhimento que nos deram nesta recepção muito obrigado e até sempre aplausos a doutora 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 Obrigado.